Muito bem, meus caros, estamos aqui então para um novo vídeo e hoje estou recebendo uma visita aqui ilustre de um querido amigo de Brasília, que é o professor Luiz Carreira. Aliás, o Luiz me trouxe um livro belíssimo aqui de presente, que é este livro do José Lins do Rego, Gregos e Troianos, uma primeira edição do José Lins do Rego, com crônicas de viagens do José Lins. Muito obrigado, é um livro que eu não conhecia, do José Lins. Difícil te dar um livro nessa... Puxa, mas a escolha foi perfeita, porque eu não conhecia, não tenho, e uma edição de 1957, vocês viram que capa bonita, uma capa linda, da antiga livraria São José. Uma coisa incrível que é essa visão cosmopolita de alguém que a gente conhece sempre pela visão regionalista, tem um balanço sofisticado. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Luiz. Então, mas o Luiz, deixa eu contar um pouquinho para vocês quem é o Luiz, né? Que assim, ele tem essa figura assim de galã de cinema, mas a área dele é outra, viu? A área dele é outra. Não, o Luiz é assim, o Luiz tem, ele é um mestre em literatura pela Universidade de Brasília, e também é doutor em literatura pela Universidade de Brasília, não é? O Luiz fez um mestrado sobre Malarmé, que é um poeta francês, um poeta entre o simbolismo e o modernismo francês, e depois fez o doutorado dele sobre a questão da leitura, não é? Uma perspectiva muito pessoal, a respeito da qual o Luiz vai conversar aqui conosco um pouco. E o Luiz tem lá em Brasília um espaço de cursos chamado A Casa, Escola de Humanidades. Ele dá uns cursos interessantíssimos. Ah, e outra coisa, o Luiz também organiza exposições literárias, eventos literários. O ano passado eu tive a oportunidade de participar lá de um evento que ele fez em Brasília, em que eu fui para falar um pouco sobre os sertões, o Luiz da Cunha fez uma exposição belíssima lá. Bom, e nesse espaço aqui que ele tem em Brasília, A Casa, ele dá então cursos para grupos pequenos, né? E vai começar agora um curso sobre o processo criativo, né? Mas tem um curso, tem um subtítulo muito interessante, que ele também vai explicar para nós, que é o seguinte, o nome do curso é o processo criativo. O subtítulo é A Orelha de Van Gogh. Então, uma coisa interessantíssima. Bom, mas eu queria começar a nossa conversa hoje, falando um pouco sobre essa coisa do nosso universo literário, como a gente entra no universo literário. É uma pergunta que o pessoal que acompanha aqui no canal faz muito. Quer dizer, como é que a gente começa a ler os clássicos? Como é que a gente começa a se aproximar da boa literatura? E eu sei que você tem uma experiência interessantíssima de aproximação da literatura, né? Por meio de um irmão seu, mais velho, que apresentou para você um clássico da literatura. Eu queria... Conta para nós um pouco. Eu tenho, para mim, assim como conhecimento pessoal, e depois formulado disso de maneira mais teórica, a ideia é clara de que a leitura tem um aspecto informativo, mas tem um aspecto de experiência, né? E o aspecto experiencial, como tudo que é experiencial na vida, é um conhecimento para o qual você amadurece. Tem capacidade de absorver, reagir a ele. Eu acho que os grandes livros têm muito dessa característica. As histórias amorosas, assim, que toda panela tem a sua tampa, né? Todo leitor tem o seu clássico, aquele que vai te fazer reconhecer de verdade, estou diante de algo grande, estou diante de algo importante, estou diante de algo que tem um significado muito especial. E eu tinha... Meu irmão é pintor, minha irmã mais velha é pintor, e eu acompanhava muito ele pintando, acompanhava o ateliê, e achava que eu ia ser pintor. E ele foi morar depois na Espanha, e a gente trocava muita carta, na época da carta, uns dias e meio, né? E a gente trocava muita carta, e eu mandei para ele, certa vez, um livro, que era o que eu lia na época, adolescente, 13 anos, e era um livro meio vagabundo, né? Pode falar quem era. Pode falar quem era. Era um livro do Roberto Freire, que fez muito sucesso na época, com o Cleo e Daniel, e livros meio que para adolescentes, com uma certa psicologia. Esse que eu mandei para ele chamava-se Sem Tesão Não Há Solução. Sim, eu lembro. E eu mandei achando que... Ia causar um maior impacto, né? É, eu tinha achado algo de muito especial, e ia causar esse impacto. Eu mandei, na verdade, foi pelo correio. Meus pais estavam indo visitar meu irmão, e voltaram, então, com uma surpresa, porque meu irmão devolveu o presente, né? Mas ele devolveu um presente com um acréscimo fabuloso e marcante, porque ele pegou todo o livro e foi anotando, desde o título. Ele me explicou o que era um copyright, por exemplo. Ele me fez chamar atenção para o título Sem Tesão Não Há Solução. E você repara como isso aqui te empurra para um lado meramente animalesco. Essa psicologia te deixa como um bicho, porque tudo na esfera do tesão é na esfera do sensível, na esfera da primeiríssima percepção, pá. E aí, desde aí, até todo o livro é completamente anotado, eu guardo como relíquia afetiva e intelectual, chamando a atenção, esse psicólogo significa isso, esse daqui diz tal coisa. Então, era um guia de leitura, que funciona para o texto ruim, mas funciona para o texto bom também. É como se ele pegasse você pela mão. Exatamente. Eu costumo dizer uma coisa que é... Até fiz um texto de apresentação o seu outro dia, que a tua obra tem isso. É o melhor da crítica é quando você ensina a ler pelo exemplo. Sim. Quando eu estou lendo um texto seu, por exemplo, eu estou vendo alguém ler. Claro. Eu estou vendo a experiência se realizar na minha frente. Como que o Rodrigo lê? E aí você aprende. Não é um conjunto de técnicas, de cifradas, de segredinhos. É a observação da prática. E a crítica é a prática da leitura. Ele fez isso comigo, só que acrescentou um detalhe. Eu também estava super envolvido com política, fazendo as minhas revoluções, criando um mundo melhor. Claro, claro. Segundo grau. E também estava lendo sobre política. Então, dentro desse mesmo livro que ele me devolveu, ele botou um bilhete dizendo apenas o seguinte. Não leia mais nada, apenas Dante. Para tudo e lê Dante. Lê a Divina Comédia. Como era um irmão que eu amo muito e era meio uma espécie de guru. Eu tinha uma relação... Tenho até hoje uma relação de muita amizade com ele, mas na época de muito guiamento mesmo. Falei, pronto, está a ordem dada, missão dada, missão cumprida. Eu vou ler a Divina Comédia. E me enfrasquei na leitura. E aí foi a revelação definitiva definitiva do que era literatura e de uma vez só do que era literatura e do que é grande literatura. E eu não tinha instrumental para ler a Divina Comédia. Você vê o livro que é tão poderoso que mesmo ser um instrumental informacional ou técnico para ler, ele é capaz de se revelar com muita potência. Como é que você fez? Você encontrou dificuldades? E como é que você venceu essas dificuldades ou não? Eu fiz uma jornada... Eu reprovei de ano por causa dessa jornada. Eu fiquei fechado dentro do quarto. Eu fiquei fechado dentro do quarto lendo a Divina Comédia exclusivamente. Nada mais me interessava. Eu não vou fazer a aula de química, as aulas de português também, parar de me interessar. Eu fiquei realmente enfrascado naquilo. Como no Don't Shot, até que se lhe secaram os violas. Mas eu fiz por etapas. Eu arrumei primeiro uma edição em prosa. Ah, ótimo. Que vendo retrospectivamente era cheia de problemas. Sim, sim, sim. Depois na tradução do Cristiano Martins. Certo. E depois eu fiz uma leitura. Fiquei tão apaixonado e absorvido pelo livro que eu fiz isso realmente em sequência. Do original, aprendendo a lendo o original e comparando com a tradução do Cristiano Martins. Muito bom. Então foi uma leitura crescendo. Mesmo sem ter uma compreensão plena do italiano. Mesmo sem ter uma compreensão plena. Fui adquirindo ela ao longo da leitura. E, por exemplo, dali duas coisas emergiram imediatamente. Uma dessa... A literatura como experiência, como símbolo da experiência humana, como símbolo da viagem, do trajeto humano na jornada do nosso Vale de Lágrimas. E, ao mesmo tempo, uma qualidade específica literária que me marcou para sempre a partir dali, que é essa precisão do Dante na imagem. Que aí, quando eu comecei a cruzar com o original, eu via o poder dele de confeccionar imagens muito precisas. De síntese, né? De síntese. Incrível, né? Incrível. Então, assim, foi uma leitura que foi uma escola e, tal como acontece nesse caso, uma leitura que não me abandonou nunca. Volto e meia, eu estou retornando ao Dante e relendo. Depois relendo, por exemplo, o texto em prosa, você vê os problemas, né? Mas o Borges tinha um comentário dele que eu gosto muito. Não me lembro em qual passagem, em qual livro. Ele dizia que os grandes livros, acho que ele estava falando o Don Quixote, são tão bons, tão bons, tão bons, que resistem a pior tradução. Ah, não tem mais dúvidas. Alguma coisa dele ainda respira. Sem dúvida. Alguma coisa. Então você pega o Don Quixote, o Cervantes, o Shakespeare, que é linguagem, depende mais ainda do inglês, mas alguma coisa dele respira. Não é motivo para deixar de ler porque você não lê o italiano. Enfrenta ali primeiro e depois é... E a coisa vai se abrindo, né? Exatamente. O texto é luminoso. Ele vai se mostrando. Você está falando isso e eu estou lembrando da minha experiência. Com a Divina Comédia. Com a Divina Comédia. Foi um pouco parecida com a Divina Comédia. Mas eu era um pouco mais velho. Eu estava no primeiro ano de faculdade e nas férias de verão eu decidi ler a Divina Comédia. E aí eu peguei todas as traduções que tinham, inclusive essa em prosa, que certamente é a mesma sua, que eu não me lembro daquele círculo do livro, a capa dura. Não me lembro agora. Eu não me lembro quem é o tradutor. Certamente era uma edição um pouco mais antiga que a do círculo do livro, porque eu peguei na biblioteca lá em Júliaí que eu frequentava o gabinete de leitura com o Iroar Gossa. E o que eu fiz? E meu pai tinha uma edição que era essa... Eu não me lembro se era a tradução, acho que era a tradução daquele Visconde português, o Visconde de Castilho. O mesmo que traduziu o Don Quixote? Pode ser que seja ele. Eu não tenho certeza agora, mas era uma edição linda em três volumes grandes. Com as gravuras do Dureiro. Exatamente. Com as gravuras do Dureiro. E o que eu fazia, então? Canto a canto, eu lia o original, forçando, eu não sabia italiano, mas eu forçava e tentava captar um pouco a sonoridade daquilo e tudo mais. E aí eu lia as três traduções que eu tinha conseguido. E uma delas era essa tradução do Improva. E assim eu fui vencendo, entendeu? E fui penetrando naquele mundo. Uma coisa incrível. Incrível. Absolutamente. E assim, o pessoal fica muito falando do Inferno, mas depois... Hoje o meu livro, por exemplo, é o Paraíso. É, o final do Purgatório e a entrada no Paraíso, aquilo é uma coisa esplendorosa. E eu acho que isso tem a ver inclusive com essa ideia de uma escada do livro. Sim, sim, sim. A leitura também, ela se oferece mais fácil no Inferno. No Inferno. As imagens são impressionantes e você... Essa coisa do realismo que a gente estava falando, o Dante, nas imagens do Inferno, aquilo é gritante. É gritante. O Purgatório tem que ser entendido na relação dos dois e o Paraíso exige talvez um olhar mais sofisticado que a gente vai adquirir depois. A própria maturidade. Sem dúvida. Com... Até, sei lá, fazendo uma ousadia nessa ideia com a própria ideia da maneira como a gente pode conceber a graça também. Sim, sem dúvida. Porque conceber a desgraça literalmente é mais fácil, mas conceber a graça é mais difícil, né? Você está dizendo isso e eu estou lembrando aqui de uma coisa muito interessante. Há umas semanas eu fiz aqui um vídeo sobre aquele poema do Elliot, Os Homens Ocros. E é um poema no qual ele dialoga muito com a Divina Comédia. Aliás, é uma característica do Elliot, de estar sempre dialogando com a tradição literária. e no final, na parte final do poema, fica muito evidente a luta interior que ele estava vivendo, não é? Entre o que era a vida dele naquele momento, que era um momento de crise existencial, de decepção com o casamento, de problemas de saúde, e trabalhando naquele banco que ele detestava e tudo, e, claro, evidentemente, todo o pessimismo que vinha dessas experiências e, ao mesmo tempo, a abertura dele para a graça. E o poema exatamente termina com essa luta entre a rosa multifoliada do Dante, que é a visão de Nossa Senhora circundada pelos anjos, e a experiência negativa da vida dele sem uma solução, solução que ele vai encontrar depois. Naquele poema, a carta-permissima, tudo isso. Mas isso é muito interessante e é uma questão dificílima para o homem contemporâneo compreender. o homem contemporâneo está completamente apartado da possibilidade da graça. Perfeito. E aí eu tive, então, uma sorte de ter esse encontro com o Dante. Sim. Porque desde cedo se configurou como leitor isso, que a arte também podia configurar as possibilidades da graça. Que não como solução definitiva, nem no sentido moralista, ensinando uma coisa... Não, não, absolutamente. Porque o Dante também termina com o esplendor, que não se traduz numa solução, porque você não sabe o que ele vai fazer depois que ele volta para a Terra normal. Ele apenas voltou a ver as estrelas. E que ele, no final, nem consegue ver. Exatamente. Porque tem muita gente que espera a descrição de Deus no final. Não, não consegue. Nem minha memória pode guardar. Eu não sei o que é aquilo. Claro, está além dele. Está além dele, mas fica a possibilidade. Exatamente. Fica a possibilidade. A gente que trata tanto de impossibilidades... Claro, claro. Ele é uma possibilidade. Muito interessante. E você acha que essa leitura, então, marcou a sua vida? Ela está presente até hoje? Totalmente. Acho que de uma maneira muito profunda, inclusive. Ela, inclusive, marca como vida, 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 vida biográfica, não só vida de leitor ou atividade intelectual. essa noção da jornada, ela é presente. Mas o que seu irmão fez com você foi o que o Virgínio fez. Ele falou que o Virgínio fez. Tinha uma metáfora embutida ali, absurda. Ele pegou você pela mão e conduziu você. Foi, foi. E sabe o que você está... Por exemplo, eu estou lembrando aqui, agora a gente conversando, essa memória eu tenho claro porque a minha experiência depois da Divina Comédia é de uma fome de ler muito grande. E a primeira coisa que me caiu nas mãos à época foi o Mar Morto do Jorge Amado. Ah, que interessante. Que é um livro em dimensão muito diferente, né? Sim, sim, sim. Mas eu adorei a leitura porque eu li com olhos assim embriagados da qualidade do... Acho que o meu Dante emprestou a qualidade do meu Jorge Amado, né? Acho não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E eu vi tanta... Eu nunca tive coragem de reler porque eu falei... Tinha uma textura, um sargaço no texto do Jorge Amado ali, aquela história do mar e tudo. Então, quer dizer, ele tinha... Ele foi uma leitura tão poderosa que do ponto de vista biográfico tem impacto e do ponto de vista de leitor também. Ele moldou, peguei os melhores óculos que tinha, né? Que ótimo. Diz que a beleza está nos olhos de quem vê, né? Então ele já botou logo... Claro. Pôs um óculos aí dantesco. É. E depois dando aula de literatura é curioso porque a gente vai se especializando em procurar falhas, né? Sim, sim, claro. Mas também é bom quando você se... Claro. E achar qualidades, né? E que outras obras você acha que marcaram você? Aí depois do encontro... Não só como professor, mas assim... Na vida. Na sua vida, causaram impacto. Na verdade, eu até fiz essa diferença, mas eu entendo isso tudo muito calado. A relação da literatura pra mim não é uma relação profissional no sentido de alguma coisa que eu faço, lavo as mãos e volto pra realidade. Elas estão juntas. Ah, estão juntas. São inseparadas. Depois do... Aliás, a boa literatura... Já propõe isso. Ela é boa porque ela é inseparável. Exatamente. Ela nasce inseparável. Isso tem a ver com o negócio que a gente estava falando da leitura, né? Claro. Você não está... Agora é uma atividade, depois eu vou... Elas vão se iluminando. Se iluminando. Mas elas se conversam. Literatura é vida, né? Depois eu tive a sorte de encontrar o Borges. Ah, fascinante. Ótimo. E aí o Borges foi uma... Foi assim... Sabe, você puxa um fio e não sabe o que é aquilo e vai vindo tudo, né? Isso é fascinante, né? Porque ele é enciclopélico. Jorge dos Borges eu achei que era um brasileiro, português. E eu descobri o Borges numa circunstância muito curiosa. Ah, conta. Não sei se vai lembrar disso. uma coleção antiga que tinha pensamento vivo. Aí tinha umas capinhas eram uns livros coloridos, assim. Tinha pensamento vivo de Chaplin. Um pensamento vivo de Leonardo. Ah, sim! Aí tinha uma introdução biográfica, trechos. Era um padrãozinho. Era uma coleção de banca de jornal. E... Que era uma coleção estranhíssima, né? Porque botava no mesmo patamar figuras sombrias como Che Guevara e um Borges, né? Não sei do que eles são. O que eles... Absurdo. Que, aliás, tem a ver com esse sistema de dominação do imaginário, né? Ele levar um Che Guevara a Leonardo da Vinci, né? Exatamente, é. Então eu fui um pouco vítima disso, mas mesmo no maquiavelismo de quem bolou a... O editor é certamente um maquiavel. Gramsciano sem vergonha. Não Gramsciano sem vergonha. Mas mesmo assim, o tiro saiu pela culatra, porque eu encontrei o Borges. Ah, que fascinante. E aí, quando eu li aquilo, eu falei, quem é isso? E aí, bom, aí puxei. Aí o Borges, eu li a obra inteira e fiquei louco com o Borges. Virou uma leitura também. E aí, bom, enfim, depois vem essa. Eu estou numa fase muito essa. Ah, você está lendo muito essa. Eu estou muito interessado pelos portugueses. Acho que a literatura portuguesa conseguiu manter uma coisa que eu amo. Sim, sim. Que é a música da língua portuguesa. Tem uma textura que esses autores... Mesmo autores novos portugueses, né? Parece que existe um trato. E mesmo essa, que foi um sujeito que simplificou muita coisa, né? Se você pensa numa tradição de Camilo Castelo Branco, que eu gosto muito também. Nossa, completamente. Mas ele dá uma enxugada. Dá uma enxugada. Mas o Essa, por exemplo, tem uma visão próxima, muito humana dos seus personagens. O Essa não é um sarcástico. Ele é muito irônico, mas não é um... Muito irônico, mas é sarcástico. Mas eu não vejo sarcasmo nele. Acho que tem uma visão muito humana. Acho que por isso que o Machado não gostava dele, né? Provavelmente. E, inclusive, já vim dizer que na divisão dos times, eu acho que esse é o meridiano. Eu ando muito tendencioso a essa bondade do Essa. com reservas à maldade do Machado. Mas são fases também. Agora, você estava falando dessa coisa dos portugueses, né? Eu, outro dia... Até está num vídeo também em que eu falo sobre a questão do soneto. Eu não me lembro o nome dele agora, mas tem um rapaz muito bom que fez uma coletânea de sonetos brasileiros e portugueses. E, na introdução, ele faz uma observação muito interessante a respeito do modernismo português. E que eu acho que está... Tem tudo a ver com essa observação que você fez. Porque ele diz o seguinte, que o modernismo português foi muito superior ao modernismo brasileiro. Por quê? Porque os portugueses entenderam que a maior vitória do modernismo é qual? É de que todas as formas são possíveis. Toda a forma de literatura é possível. Você não precisa destruir o passado. Não tem um aspecto rancoroso. Exatamente. Que é uma marca que está presente até hoje. Que é uma marca do nosso modernismo aqui no Brasil e que está presente até hoje. Essa coisa de você desprezar completamente aquilo que não estiver jogando no seu time. Sabe o que é curioso? Eu fico lembrando, por exemplo, do primeiro aprocho que a gente tem com o modernismo que é a escola. Porque a escola é mais ou menos... Não sei como é que está agora, mas tudo que eu vi na escola era assim... Olha, existe um monte de lixo aqui antes. Sim, exatamente. E aí uma redenção chamada modernismo. Modernismo, exato. E uma redençãozinha dentro dela que chama Semana de 22. Claro, exato. Só que isso é catastrófico porque essa redenção é muito rancorosa. Sem dúvida. ela é muito... Ela tem um aspecto destrutivo que, tudo bem, as vanguardas têm isso e algumas coisas sobreviveram, outras ficaram para trás, mas parece que tudo se resume nisso. Tanto é que eu acho que todas as pessoas que se lembrarem... Por exemplo, Monteiro Lobato cai num limbo. Sim, exatamente. Uma relíquia que tem que ser esquecida. É claro. Vieira tratava como um mero catequista. Exatamente. O que é um outro absurdo. Então, você não entra como você está dizendo, com um acréscimo de possibilidades, mas com a anulação de todas as outras. E o que eu acho terrível em termos de experiência especial para alguns desses escritores é que você pega, por exemplo, o Mário de Andrade e o Oswald. Quer dizer, eles tiveram... Você vê a vida deles e aí você vê o estrago que o modernismo fez. Porque o Mário, você vai ler as cartas do final da vida... Podia ter um arrependimento. A absoluta melancolia. Você vai ler as cartas dele para aquele crítico que é o Álvaro Lins. Você vai ler as cartas dele para o Álvaro Lins. Ele diz assim, olha, tudo o que eu fiz é que é uma bobagem. Aliás, tem uma carta interessantíssima que ele acabou de sair uma nova edição do Macunaíba e tem um estudo nessa edição elogiando o Mário de maneira desbaragada, dizendo que o Mário foi isso e foi aquilo. Ele vira para o Álvaro Lins e diz assim, Álvaro... Eu enganei quem, né? Eu enganei todo mundo. Eu leio aquilo hoje e eu percebo que aquilo foi zero, foi nada. Tudo é uma bobagem. Então, só para terminar. Então, tem esse comportamento do cara que termina a sua vida de maneira absolutamente melancólica. E tem o comportamento oposto, que é o comportamento do Oswald, que assim, foi um eterno adolescente. Exatamente. Quer dizer, o sujeito ficou fazendo piada a vida inteira e se aferrou a essa forma superficial, a essa literatura superficial. Então, isso é terrível. Onde a graça fica sem graça. Exatamente. Onde é repetido. Sabe como é que é? É um velho de 60 anos de idade fazendo as piadas que ele fazia quando tinha 15, 18, 20. Não tem sentido. Tem uma dimensão no que você está dizendo que é tão tocante, que é assim, quando o programa destrói a própria possibilidade individual. Exatamente. Então, por exemplo, você pega um artista cheio de capacidades e de possibilidades como o Mário, que realizou muitas delas, que é uma figura importante. As cartas são fantásticas, por exemplo. Os conselhos que ele dá, os guiamentos que ele faz com o próprio bandeira. Sim, sem dúvida. Mas que também compreende que o programa reduziu as suas possibilidades. Exatamente. E a gente estava conversando sobre isso um pouquinho antes, por exemplo, na atuação política esquizofrênica que você tem hoje da juventude. Que eles entregam tudo para o programa e as possibilidades pessoais vão ficando minuadas. Isso gera rancor. Sem dúvida. E tem uma coisa que eu estava pensando, que você estava dizendo, que é... Você falou do... Do Elliot. Um texto do Elliot que me marcou muito. Sim. Também como compreendendo a literatura e como compreendendo a vida é a tradição e talento individual. Ah, não é sensacional. No qual eu também cheguei um pouco por acaso. Genial. Sim, sim, sim. E eu acho que a literatura brasileira do começo do século XX é exatamente o que você falou. Muito adolescente, impetuosa, quer destruir o mundo ainda sem barba na cara, quer reconstruir o mundo. Então, às vezes, fica muito nesse chavão do mecanismo histórico, esquecendo um fluxo o fluxo mais profundo da literatura que vai atravessando épocas, estilos. Que é a experiência humana. Que é o que o Elliot diz. Ele diz assim, não adianta você não querer escrever com a tradição. Não tem como escapar. Exato. A tradição toda está atrás de você, olhando, debruçada, acompanhando o que você está escrevendo. Mesmo que você ache que não está, mas está lá. Está ali, né? Não tem como escapar disso. Então, o ideal é o que é? O ideal é que você tenha consciência disso. E que você incorpore essa tradição em você. Dialogue com ela. Exato. Não para repetir de maneira mecânica fórmulas consagradas. Uma coisa que você falou uma vez no comentário de um vídeo que eu acho super interessante, de gente que às vezes escreve e vem trazer para você. Sim. E você fala, mas isso é machado. Não dá para fazer machado agora. Exatamente. Ele entra como uma fonte, como um alimento que vai compor com um monte de outras coisas, algo diferente. No curso da... Nesse processo que eu tenho investigado do processo criativo, por exemplo, eu costumo fazer uma diferença entre inovação e novidade. Então, vamos entrar nisso agora. Vamos? Conta a respeito do seu curso sobre a orelha do Van Gogh. Então, esse curso é um desdobramento de várias oficinas que eu já fazia antes em Brasília sobre processo criativo, particularmente sobre a escrita. Mas aqui eu desdobro para outras áreas. Serve para mais do que para a literatura. E a ideia é tentar entender o que é um processo criativo de um ponto de vista teórico. Não teórico assim como teoria da literatura, mas teórico como aquela visão superior no sentido grego da palavra, capaz de fazer um mapeamento, compreender o que está em jogo para desenvolver habilidades práticas. Depois, consultando esse mapa. nesse curso particularmente, eu vou usar o exemplo da trajetória artística do Van Gogh. Ah, que fantástico! Eu costumo brincar que assim, quando eu colocar a orelha de Van Gogh, todo mundo vai para ver a orelha decepada. Mas eu quero apresentar a outra saudável. Saudável, ótimo! Porque o Van Gogh... Você se fazia nas cartas do Van Gogh? Eu faço um cruzamento das cartas com a obra pictórica dele, selecionada, mostrando como essa evolução acontece lá dentro e disso com uma série de pesquisas e considerações pessoais sobre processo criativo. Muito bom! Então, não tem uma ideia de entregar um receituário. Sim, ótimo! A ideia é fazer uma reflexão primeiro sobre o que é a criação e ela é super complexa porque aquilo que eu estava te falando, entre novidade e inovação. Então, o modernismo que a gente estava falando às vezes e os artistas jovens e o problema da juventude... Desculpem os jovens, mas tem uma frase do Nelson Rodrigues... Enveleçam! Jovens enveleçam! Lógico que isso é uma piadinha, mas ela é importante não acreditar só no ímpeto e não perder o ímpeto, mas também não só acreditar nisso. E... Estou ficando velho, dando conselhos... mas aqui... Nós estamos dialogando com um público bem heterogêneo. Perfeito! O público que frequenta aqui o canal vai desde o adolescente de 14, 15 anos até... Velhos como eu! Até velhos como eu! Você está quase lá, velhos como eu! Então, eu costumo fazer uma diferença que é assim... Novidade, toda obra que você faz já é. Sim. Então, se a gente fizer um poema aqui agora, ele é uma novidade. Ele não existia antes, ele passou a existir. Então, ele é uma novidade no universo dos poemas. A partir da confecção da novidade, entra o segundo problema, que é como ele conversa com o que já existe. O que ele deve a isso e o que ele acrescenta a isso. E é daí que surge a possibilidade de se fazer inovação. que é algo que você não controla. Tirando raríssimos artistas que acertaram a mãe entender onde estavam o, sei lá, o Joyce, por exemplo, é um cara que tinha uma visão muito clara da intervenção que ele estava fazendo. Mesmo assim, ele não controla tudo. Mas isso é raríssimo. Raríssimo. E não é só em literatura. Não, em tudo. Você não tem como controlar a intervenção que você vai fazer. E você não sabe a dimensão do que você está realmente inovando ou não. Perfeitamente. Você não sabe onde você vai encostar. Você dá um start numa obra que, se tiver o mínimo de qualidade, vai criando a sua vida própria. Vai criando novas comunicações com pessoas e outras obras. Então, o primeiro passo com o processo criativo é entender o que é criatividade. Eu estou dando esse exemplo entre inovação e novidade. Mas tem uma série de coisas. Por exemplo, a maioria das pessoas e muito sérias que eu conheço hoje que falam de processo criativo e algumas às quais eu devo muito, insistem na ideia de eliminar totalmente a noção de inspiração substituindo pela noção de trabalho. Eu não faço isso. Eu considero que há um elemento misterioso. Eu acho que é um elemento insondável. Eu também acho. Mas que não tem condição de se manifestar se você não cria o mínimo de disponibilidade. É claro. Para começo de conversa. Não tem como eu fazer um poema se eu não me dispuser nem minimamente a arranjar algumas palavras. Então a inspiração não tem como vir se você não está disponível para ela. Aí entra o que eu chamo de processo criativo. Que é observar através de exemplos, agora principalmente do Van Gogh, mas uma série de exemplos. Eu pego coisas de artistas de diversas áreas, cientistas, empresários, atletas, e vou mostrando como, mostrando e aprendendo também eu, como criar um processo de disponibilização para que isso ocorra. É o que a gente chama de inspiração, mistério, qualquer coisa. Porque sem isso, isso não acontece. Talvez só com isso isso não venha também, mas se você não criar a possibilidade, se você não se oferecer para a inspiração, ela não acontece. Eu posso dar um exemplo do esporte. Pega o Michael Phelps, multicampeão olímpico, recordista mundial, ele gostava de bater o tempo na piscina, de nadar mais rápido do que todo mundo. Mas antes disso, ele gostava de ficar molhado. Porque sem a disponibilidade de ficar molhado... Se você não entra no elemento, você não tem jeito. Tem um cara que fala um negócio, acho que é o Stanley Fish, um livro How to Write and Read a Sentence. Acho que é esse o livro. Que perguntado, uma vez, alguém perguntou para ele, você devia ser escritor, né? Aí ele perguntou, você gosta de frases? Se você não gosta da matéria prima... É, claro, se você gosta de palavras, você não gosta... Quero mexer com argila, gosta de sujar as unhas. Claro, claro, claro. É, quero ser pintor, gosta do cheiro de tinta? Sim, sim. Não, então vamos procurar um outro negócio. Então vamos fazer outra coisa. Então o curso trata muito disso, compreender teoricamente o que é criar e mergulhar em mecanismos mesmo, objetivos, mas não para dar receita como eu estava te falando, mas para que cada aluno saia nele e falasse, se eu aplicar isso aqui na minha experiência, eu vou ter um resultado melhor. Ótimo, ótimo. Muito bom. Então é um curso aberto a diferentes profissionais do público. Diferentes. Não é um curso lotado para escritores. Não, não é um curso... Eu tenho escritores que já fizeram esse curso. Aliás, eu recebi outro dia com muita alegria, uma aluna minha, Marilda Marfan, fez um curso, ela tem... Marilda tem, você olha, você dá para ela 22 anos, mas acho que ela tem uns 60 e foi uma relação incrível de uma pessoa sensível, bacana. e ela me mandou há pouco tempo um livro que ela escreveu, se encorajou finalmente e escreveu depois da oficina. Ah, que lindo. Então, é muito bacana isso. Muito bacana. Mas esse curso, especificamente, não é só para escritores. Ele pega escritores e pode até para empresário, porque essa relação de que tipo de intervenção eu quero fazer e que mecanismo de trabalho eu crio. E a gente falando do Van Gogh, você vai ver isso claro lá. Eu não acho que o Van Gogh é fruto de uma explosão de uma personalidade nova. Não, o que é isso? E ele é fruto de estudo, de trabalho. de treinamento, de dedicação total, de tentativa e erro. Tentativa e erro. Ele tem método, ele tem perseverança, ele tem uma compreensão de onde ele está se enfiando, compreensão profunda da tradição. e um grande leitor. Pois é. A gente falava sobre isso, um leitor de Shakespeare. Leitor de Shakespeare. Num café, no Moite, lembro Shakespeare. É incrível. E no inglês. Exatamente. Quando eu li as cartas, eu falei, mas não é possível. Aí você começa a entender. Exato. O sujeito que é o grande artista, ele não cai pronto. Não. Não, mas é voltando ao ensaio do Hélio. É um processo de formação pessoal. E ele está ligado a toda uma tradição. Por exemplo, se você vai escrever, você já vai usar um negócio que já existe, que chama língua portuguesa. Sim. Ou inglês, ou russo, qualquer coisa. Você vai pintar, já existe a imagem, já existe a pintura. Você não está inventando a roda. Exato. É muita ambição, achar que... Mas essa ideia de que você só é artista se você estiver inventando a roda, se você inventar a roda, cada texto, cada pintura, essa é uma ideia do modernismo. E é uma ideia que a gente encontra hoje na literatura contemporânea. Aqui no Brasil, muito essa coisa. você precisa ser original. Entendeu? Então, assim, você tem que criar uma vanguarda nova a cada manhã. Entendeu? Isso é uma loucura. Isso é uma coisa completamente... Infrutífera. Infrutífera. Eu costumo também fazer um paralelo. Vamos descartar a palavra originalidade substituindo por autenticidade. Exato. Então, procura na sua obra ser autêntico. Exato. Trata dos temas que são reais. Mas eu falo isso para os meus alunos. Não tente ser original. Seja você mesmo. É isso. Esse é o problema. Ah, o meu problema é a formiguinha que subiu no açúcar. Então, é disso que você tem que falar. É disso que você tem que falar. Exatamente. E quando começa o curso e quem quiser fazer a inscrição, como é que... A inscrição é feita pelo site escolacasa.com.br escolacasa.com.br Tem outros cursos lá também. Tem a História das Religiões. Ah, ótimo. Tem alguns outros cursos. Lá no site você vai ver tudo. Tem as emendas e tal. Escola, casa... Eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo, pessoal. Assim, quem quiser vai lá, visita e conhece. E a data do meu eu não lembro. Ah, o senhor sabe. Mas é no final... É, você está velho. É, não tem jeito. Não parece, né? Ele tem essa pinta de toreiro espanhol. Ó, gostei disso. Entendeu? Vou adotar. Não, diz o... Como é que era? Essa do toreiro espanhol é uma homenagem para a sua esposa. Pronto. Belíssima. Que é uma pessoa simpaticíssima, agradabilíssima. E que foi ela que deu o passaporte para o Luiz que está aqui em São Paulo hoje para conversar comigo. Se ela não tivesse dado licença... Ela me deu dois passaportes. Ah, é? O Luiz estava lá em Brasília. Para vir conversar com o Rodrigo e o passaporte para a felicidade. É, boa! Mas agora... Agora eu fiz... Ela vai deixar voltar mais isso. Agora você ganhou carta branca, né? Não é nem passaporte, mas... Exatamente. Não, mas eu vou colocar o link aqui e o pessoal vai... Bacana, entra lá. E lá tem... A gente já realizou um monte de coisas lá. Muito bom. Agora eu posso... Vou contar um segredo aqui para o pessoal. Manda. Olha, o Luiz trouxe aqui para mim também. Não vou mostrar para vocês porque ainda está no começo, mas o Luiz está produzindo o primeiro livro dele, um livro de contos. Hoje eu tive a oportunidade de ler aqui o primeiro conto do volume. Bom, e para minha surpresa descobri que não é só que ele é um estudioso da literatura, não é só um estudioso do processo criativo, mas ele também escreve muito bem. de maneira que num futuro muito breve nós vamos ter aí uma surpresa ótima. Vamos poder começar a ler a ficção que o Luiz está produzindo. É muito boa. Muito bom. Luiz, muito obrigado. Mas você sabe que eu sou sincero. Eu não faço elogio gratuitamente. Se você não gostasse, como é que era a resposta? Se eu gostasse, eu falo, me deixa aqui. Depois a gente conversa. Mas eu fui até o fim e... Grande alegria para mim. Muito bonita. E alegria experiencial, presencial, te ver lendo o conto, depois você lendo trechinhos. Mas é... Foi uma maravilha. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Foi um prazer conversar com você. Muito bom. Tudo de bom para você. Dizer de sucesso. Para você... Vamos pensar depois um curso junto. Vamos, claro. Vamos. Poxa vida. Vamos fazer. É bom porque aí eu pego... Ótimo. Já vou junto contigo e vou aprendendo mais ainda que eu vou aprendendo no outro. Nossa, mas eu também tenho muito a aprender sempre, meu caro. Vamos combinar depois. Combinadíssimo. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje, então. E ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês e... Tudo de bom. Um grande abraço para vocês